Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos de volta a Star Secto aqui no canal do Waka, mais do que prazer ter vocês comigo E galera, eu já quero mostrar aqui como que eu vou modificar minha frota, eu já decidi como que nós vamos modificar nossas naves que nós já temos aqui Então primeiro vamos entrar aqui em Syndra, tá? E vamos abrir os Trade Goods deles aqui Vamos lá nas nossas... vamos refitar essas naves e vamos refitar... na verdade vamos pegar essa nave aqui primeiro, tá vendo galera? Essa nave aqui eu vou desativar ela, ah Waka, por que você vai desativar essa nave? Ela é uma boa nave e tudo mais, ela é uma boa nave, tá? Ela ficou bem legal, só que ela é uma nave que tá consumindo muito supply, manutenção dela tá 38 mais 13 por causa do defeito dela Agora a manutenção da minha Battleship aqui ó, da Conquest, ela tá custando 40, então essa nave, ela consegue custar mais do que uma nave... do que uma Battleship É tipo assim, não dá, simplesmente não dá pra manter ela, por mais que ela seja boa, por mais que ela poderia tancar alguma coisa assim pra mim, pras naves menores Mas realmente não rola ficar com ela, tá galera? Então dito isso, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo dela aqui e agora eu vou vender ela Vamos no Black Market, Black, ok? Ah, e vamos vender a Sphinx, uma boa nave, tá galera? Uma boa nave, eu gostei dela Ah, vamos... cadê? Aqui o botão de vender, 21k? 21k? Tá certo isso? Deve tá, eu acredito Deve tá certo, ok? Ah, vai vender assim por um preço mais barato galera? Porque eu tirei todos os equipamentos que estavam nela, tá? Então beleza, então vendida com sucesso e agora vamos refitar nossa Battlecruise aqui Deixa eu tirar tudo que tá nela, a gente vai fazer devagar aqui galera Primeira coisa, tá? Primeira coisa, aqui na frente eu vou colocar dois Score ML, M-L-R-S Porque eu não tenho um outro canhão que eu acabei de esquecer o nome, obviamente, que dá muito dano em Armor, tá? Então nós vamos focar aqui em dano em Shield Como armas principais aqui, eu vou utilizar aqui dois... hum... é... na verdade eu vou usar o máximo daqueles ali Porque eles são armas, assim, extraordinárias, tá? Vamos colocar aqui, vamos colocar outro aqui Essas armas eu tô comprando, tá galera? Tô gastando grana aqui E aqui eu vou colocar um Hellborn Cannon que também dá muito dano em armadura, só que ele é bem mais lento, tá bom? Então, na verdade ele dá de um em um tiro, é um tiro bem forte Então ele dá de dano 750, só que o damage por segundo é 250 Então ele dá uma porrada de uma vez, só que não sempre Esse aqui ele dá várias porradinhas constantes, tá vendo? Então isso é a grande diferença desses dois canhões aqui, né? No geral esse canhão aqui é muito bom, mas esse aqui complementa esses de cima E aqui embaixo, galera, eu vou utilizar aqui algumas Heavy Needles, tá? Por que Heavy Needles? Heavy Needles dá muito dano em Shield, então vale a pena ter elas aqui Aqui embaixo eu vou utilizar Fleck Cannon, que são Point Defense, nós vamos precisar de vários Point Defense E agora eu quero lotar aqui de Point Defense Supression, Tactical, aqui, PD, cadê? Cadê? Eu quero colocar aqui também um PD Eu vou lotar aqui de Point Defense, galera Supressão, General Ah, PD Não tava vendo Ah, por mais que aqui são slots médios aqui na frente Eu vou colocar Point Defense Porque nos meus testes eu vi que essa nave aqui, ela sofre muito pra laser, tá galera? Então eu vou lotar aqui de Point Defense, até pra cobrir a ponta aqui que a Heavy Needle não ataca, né? Mísseis Esses aqui são antiaéreos também, então isso tá tranquilo Aqui são mísseis, eu vou usar dois aniquiladores aqui, eu não tenho uma coisa muito melhor, então vai esses aí mesmo E aqui atrás, se possível, eu vou utilizar também alguns PDs Ah, cadê? Mining Laser Mining Laser Aqui atrás eu poderia usar alguns Tactical Lasers, mas eu não acho que seja necessário, tá? Aqui na frente Eu poderia usar dois Ion Cannons Poderia, poderia Poderia Vamos usar dois Tactical Lasers aqui na frente, vai Pronto, ok Ah, e agora eu vou adicionar algumas coisas aqui O Reinforcing Book Head já está aqui Agora outra coisa que eu vou colocar é Dedicated Target Coring, tá? O que que isso aqui faz, galera? Isso aqui aumenta em 50%, tá? O range das minhas armas de energia e balísticas Enfim, essa nave aqui, ela está lotada, tá? De dano balístico e tem um pouquinho de dano de energia Mas eu quero pegar isso aqui com certeza, eu acho que vai ser uma ótima Isso aqui eu vou pagar com Story Points Pra gente não consumir todos os Points dela aqui, tá? Pra colocar isso E agora eu vou colocar algumas outras coisas Quais são essas coisas? Deixa eu lembrar, galera Flux Coil, pra aumentar Aliás, não, perdão Flux Distributor, pra aumentar a capacidade de flux dela O que mais, galera? Armored Weapon Mount, isso aqui é maravilhoso E Advanced Turret Giros Acho que isso aqui é muito bom Isso aqui seria ideal também pegar os Filiard Twister, tá? Vamos ver se dá pra pegar isso tudo Vamos colocar o máximo de vento possível E o restante aqui Na verdade ficou excelente, hein, galera? Ficou excelente Talvez eu pudesse tirar até algumas coisas aqui E colocar um... Ai, eu cano aqui atrás, eu não preciso Mas eu poderia colocar um dos Test Call Lages aqui embaixo E ainda daria 17 pontos de capacidade Vamos testar essa nave dessa forma, tá? Deixa eu dar alta sign aqui E vamos testar uma simulação Vamos ver se vai ser decente, né? Porque... Maravilhoso a gente sabe que não vai ser Porque eu não tenho armas Eu preciso de outras armas Cadê o cara? Beleza? Vamos ver aqui, galera Vamos ver se vai ser decente Quem acredita Um 9-2 aí no canal Esse aqui são os mísseis Que tiram muito dano no Shield E esse mísseo aqui Que essa nave atirou É o mísseo excelente Pra dar dano na armadura, tá? Que eu infelizmente não tenho, tá? E um dos motivos de eu usar Muitos point defense É pra defender exatamente De danos de mísseis Que a gente sabe que a Yaa usa bastante Infanto tá decente, né? Tá decente Não tá, assim, maravilhoso Mas tá ok Acabei não mostrando O que cada roll fazia, né, galera? Deveria ter mostrado pra vocês Tá Realmente não tá Dos mais maravilhosos não Vamos ver aqui, galera Deixa eu aumentar a velocidade Aqui da batalha Beleza A gente tá numa vantagem de flux Eu tomei muito... Ah, agora eu tomei muito dano Mísseo realmente vai ser um problema Pra gente Vamos ver se vai rolar Essa batalha aqui agora A gente tá até pressionando Mas eu acho que eu vou perder Porque essa batalha de long range Ah, principalmente esse mísseo Ele é a minha arrebenta Essa batalha de long range Me complica Vamos ver aqui, galera Turututu Virou pro outro lado Vamos ver se vai rolar Vamos ver se tá minimamente decente Beleza Troca franca agora Vamos ver o que vai rolar, galera Aqui é onde a minha nave tem vantagem Em teoria Mas aparentemente a gente tá perdendo Perdendo Uh, ouch Opa, desviou bem Desviou bem Tá bom Tá uma nave decente Não tá maravilhoso Mas tá decente, né? Vai dar pra brincar um pouquinho Troca franca de novo, galera Vamos ver se vai rolar Uh Ah, tá bom Foi bem Foi bem Vou perder Mas não por muito Vou perder Mas não por muito Uh Uh Ah, tá bom Pegou tudo no escudo Mas Galera, agora eu acho que é a troca definitiva E a gente tá perdendo feio Oh, God Out Já era Beleza Deixa eu só fazer uma modificação aqui Pelo menos olhar uma coisa Ok, galera Então Essa aqui é a nossa nave Eu vou deixar ela dessa forma aí A gente tem uma graninha aqui E Deixa eu dar uma olhada Se nós não vamos achar algumas naves aqui Nós vamos precisar na nossa campanha também, tá? Algumas naves Eu tenho a Prometeus de combustível Mas seria muita coisa agora Eu tenho a Colossus Que salve o engano A Colossus serve pra carga, certo? Civilian Grade Rule Converted Cargo Bay E Ground Support Package Salve o engano A Colossus serve justamente pra carga, não é? Exatamente 301 de carga Uma nave bem decente pra carga Maybe Talvez a gente devesse comprar uma Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Um segundo Ok, galera Então, o que eu decidi fazer aqui? Eu vou vender algumas naves Que estavam simplesmente ocupando espaço Aqui, por exemplo Eu tenho essa Drone Tender Que eu já nem uso mais Nem sei porque que ela tá aí Ela tem um pouquinho de carga Capacilha ali e tudo mais Mas realmente Eu acho que ela só tá ocupando espaço Vamos vender ela, tá? Além disso Tem essa nave aqui também Salve o engano Ela também é uma cargueira, né? Cabe 200 de carga capacidade Por causa da modificação que ela tem Mas eu realmente não quero manter ela também Ela é muito cara pra se manter É 5 de supply mensal Não acho que compensa Então vamos vender ela aqui também Além disso Eu tenho essa nave aqui Que é a minha Wolf, tá? É a minha frigata Wolf Me chamaram a atenção aqui Que justamente essa frigata aqui Ela é pra ser rápida Pra ela fazer ataques rápidos E se retirar E ela tem o motor ruim, né? O top speed dela ainda é decente Ela ainda fazia mais ou menos O trabalho dela Mas eu realmente não tô usando ela Ela só tá consumindo espaço aqui Vamos vender ela também, tá bom, galera? Então, beleza Ainda sobrou uma graninha aqui O que nós vamos fazer agora? No mercado negro Eu quero comprar essa mula aqui Pra aumentar a nossa capacidade de carga Vamos comprar ela Caro, é caro, tá? Mas vai valer a pena Então, nossa carga aqui de 2.400 Vai pra quanto? Vamos ver, galera Foi pra 2.800 de novo, né? Só com ela E basicamente Eu estou consumindo menos supply agora E eu também vou comprar esse Phantom aqui, ó Pra carregar mais combustível, tá vendo? De 1950 Nós vamos para Vamos dar uma olhada aqui 3.100 Eu vou precisar dessas coisas Pra percorrer longas distâncias, tá, galera? Eu vou dar uma refitada nessas naves Vai ser coisa rápida aqui Eu quero coisa bem básica mesmo Auto-fit Standard Vai, pega aí Eu nem Eu sinceramente nem queria Armas aqui Mas tudo bem Civilian grade rule Deixa eu fazer uma coisa aqui, galera Um segundinho Beleza, galera Vamos lá Vamos refitar essas coisas aqui A primeira coisa Deixa eu dar esse script nisso aqui Uma das coisas que eu quero É militarizar isso aqui, hein? Cadê? Cadê? Vamos militarizar essa nave E vamos aumentar o nível do sensor dela, tá? Então, feito isso Nós vamos dar outfit no restante Outfit aí O filho da mãe Deixa eu tirar essas armas E a gente faz a mesma coisa, galera Vamos lá de novo Militarizar E high resolution Faltou quantos? Quatro pontos, tá? Vamos tirar mais uma Arminha aqui Pronto E agora a gente Coloca high resolution sensors, tá? Esses sensores aumentados É simplesmente pra me ajudar na campanha, tá, galera? No mapa de campanha Como essa nave aqui é uma nave Que não vai entrar em combate Então, pra mim, assim Ela tá ótima, tá bom? Deixa eu ajustar os weapon groups aqui Só por ajustar Beleza Então, essa nave aqui tá pronta Essa é a nossa nave de combustível, né? E essa é a nossa nave de carga, certo? Ela também Eu vou colocar só High resolution sensors aqui E tudo mais Basicamente é isso que eu preciso Deixa eu fazer um outfit nela Rapidinho Eu não preciso dessas coisas Ela não vai entrar em combate, tá? É importante dizer isso High resolution sensors E por enquanto vai ser isso mesmo Ah! Eu poderia colocar algumas coisas Pra ela consumir menos É que não vai fazer diferença Eu não tenho nada que faz Ela consumir menos supply ainda Eu ainda não peguei essas coisas Beleza Tá bom Colocar aqui Deixa eu colocar alguma arminha aqui Só pra Gastar todos os pontos dela Na verdade Ela já colocou Tá bom Então vai sobrar pontos A gente não tem problema não Quatro pontos sobrou aqui Beleza Deixa eu ajustar os weapon groups Perfeito Beleza Então, galera Agora Esse é a nossa frota, tá? Deixa eu ordenar elas aqui Galera, olha só Refiz aqui, tá? Isso aqui dá prioridade Pra onde os supplies vão primeiro Na hora de reparar E uma das coisas que eu quero comentar aqui Apertando F1 aqui Dá pra ver Ship maintenance 2.57 Tem algumas que estão Tão tendo reparo e tudo mais Então por isso que a gente Tá gastando tanto suprimento Mas em ship maintenance 2.57 Aquilo ali é a manutenção Das nossas naves por dia Antes eu acho que isso aqui Tava quase em 6 Ou em 4 Alguma coisa assim, tá? Eu quero dizer que assim Tava bem alto E agora nós temos basicamente A mesma capacidade De cargo Mais capacidade de combustível E mesmo assim A gente Tá gastando menos suprimento Então Todo esse investimento aqui Foi pra isso Funcionou, né galera? Uma coisa que eu quero olhar aqui Hum Isso aqui é uma nave de Pra carregar a tripulação Meu Deus Mas o custo dela É muito alto, né? Eu acho que essa aqui também é Não é? Não, isso aqui também é de cargo Ela também é de cargo Ela é uma nave decente até O máximo burn dela Não ajuda Deixa eu dar uma olhada aqui galera Um segundo Ok galera Nossas naves já estão refitadas Nossa frota já está refeita, né? Eu acho que tá ficando Muito legal aqui Mas uma das coisas Que eu quero fazer aqui Agora É justamente Carregar Ah, eu tenho Ah Eu deveria ter copiado isso aqui Uma das coisas Que eu quero fazer Ah, eu tinha essas Heavy Armaments, né? Pra levar lá pra Quara Tinha isso É verdade A gente ia levar isso Pra Quara Salve o engano, certo? Ah Ou ia ir pra Port Não, ia ir pra Port sim Tá certo Mas antes galera Eu vou voltar No planeta pirata Desse setor aqui E eu vou vender Exatamente umas drogas lá Eles estão pagando Eu vou ganhar quase 100 de lucro Em cada coisinha dessa aqui Então acho que vai valer a pena E outra coisa que eles estão comprando lá também É comida Eu vou comprar aqui por 19 E lá eles estão pagando 27 Ok, é um lucrinho Não é grandes coisas Mas é alguma coisa, né? Então já tá valendo a pena Vamos comprar essas coisas aqui Pum Comprado com sucesso E a última coisa que eu quero ver Vamos sair aqui de novo Eu quero dar Entrar aqui Vamos ver se tem algum mercenário Na verdade tem Alton Bradley Vamos ver se ele é decente O que você faz? Vamos ver se ele é decente Galera Analista de target Mais dano Em capital chips 20% E 100% a mais de dano Com Com Armas Não 100% a mais de dano Nas armas E nos motores Interessante O que é isso aqui? 100% de acuras Para as armas De outfiring Muito interessante Porque a nossa nave capital Ela tem basicamente Outfiring Bem interessante Balística e armas de energia Também Mais range Cara Esse cara aqui Tá me interessando, hein? 20% a menos De damage taken Nos escudos Bem interessante 15% de hard Flux dissipation Beleza Hum Damage taken Crew lost E Armas mais rápido Cara Eu acho que vou contratar Esse cara Se ele não for muito caro Vamos ver 16.4200 créditos Por mês Tá bom Tá bom Eu acho que vou contratar Esse cara justamente Para controlar Nossa Nossa conquest Ele pareceu bem decente Galera Vamos contratar ele Confirma aí É nós Tamo junto Vamos reparar Nossas naves aqui Para não ficar gastando suprimento Vamos sair Pausar E deixa eu colocar ele aqui Na nossa nave Galera Eu acho que é aqui Essa nave Vamos colocar o cara Vem pra cá Termina aí E Eu vou controlar Essa aqui Pode ser Eu vou controlar Essa aqui Ou essa É vamos controlar Essa aqui Gosto mais dela Para controlar Pelo menos Isso aqui eu vou deixar Por Adeus dará Na verdade não Porque ele faz Muita caquinha Vamos aqui mesmo Beleza Ok É isso galera E agora O que eu vou fazer Nós vamos no planeta Aqui em Umbra Aqui do lado Vender Os itens que a gente Acabou de comprar Que foi isso aqui Certo? Em Umbra Certo? Beleza Então Let's go galera Beleza galera Vamos chegar aqui No planeta pirata Aqui rapidinho Chegamos Tem um cara ali Querendo fazer zoeira comigo Não estou querendo fazer Zoeira com ele não E vamos vender os itens Aqui para ele Tá? Vamos no Black Market Acho que era você 29 Beleza Exatamente como Ele falou que ia pagar Para a gente What? O que eu fiz? Foi misclick? Acho que foi Vamos lá Comida 9 Ah Pouca grana né Isso aqui também Beleza 48 mil Já está decente Uou Tripulação aqui está bem barato Uou Está muito barato Para falar a verdade Tipo Está insanamente barato E eu poderia vender aqui Do lado de 36 O problema é que eu não consigo Carregar muita gente De qualquer forma Vamos pegar um pouco De tripulação aqui Não vou ficar muito acima Não Vou ficar decentemente acima Então pega aí a tripulação E eu quero carregar Alguns Marines também Aqui está de 136 Eu vou construir mais barato Não Não muito Vamos carregar aqui Ah Sei lá Vamos pegar esses Marines Todos aqui Vai O problema é que eu tenho Que pagar grana Para eles né De ter eles aqui comigo Mas vou pegar Porque eventualmente Eu vou precisar Tá bom Então confirma aqui Deixa eu ver se tem mais Algum item que valeria a pena Galera Galera Eu vou comprar Alguns armamentos pesados Aqui Porque eu vou conseguir Levar isso aqui Justamente para onde Eu estou indo Agora Que é lá Em Port Cé Franchise Tá Então vamos comprar Isso aqui Deixa eu olhar no mercado Normal se tem alguma Arma interessante Ah Barrage Não Tem mais os Aniquilators aqui Que é médio Ah Acho que não tem nada Muito interessante não Galera De fato não Isso aqui Vale a pena Não Assalto package Mod Que que isso faz Integridade 10% E arma 5% Uau Isso aqui é bem bom Na real Isso aqui é bem bom Na real Ok galera Nada de muito interessante Vamos Fechar aqui Deixa eu só lembrar Deixa eu ver Mai Assura Em Port Cé Beleza Fechar aqui Vamos sair aqui Já tem umas naves Aqui atrás de mim O filho da mãe Me interditou Ah não quis ir pra cima Beleza Deixa eu dar uma olhada Aqui galera Vamos no setor Onde está Mai Assura Acho que é exatamente Aqui E nós vamos aqui Pra Port Cé Let's go Tá Vamos pra lá galera E daí depois Nós já vamos Começar a brincar De caçar recompensas Chegando aqui na estação Galera Vamos lá Vamos conversar aqui Com a estaçãozinha Vem Calma Você não está querendo vir Beleza Vamos Primeiro Reparar as naves Vamos Conversar aqui E eu quero ir no Black Market Vamos vender Uou Aí sim é lucro Aí sim valeu a pena Uau Muita grana 177 Eu gastei sei lá 20 e poucos mil Naquilo ali Foi uma bela grana Aqui galera Beleza Vamos fazer essa grana aqui Vamos ver como que está o suprimento Aqui está muito caro Nós vamos ter que buscar Suprimento em algum lugar Suprimento está muito caro Combustível está no valor decente Vou comprar Simplesmente porque vale a pena E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Que vale a pena Ok galera Eu comprei mais algumas armas aqui E eu achei dois Blueprints Muito legais Que eu não vou Não vou poder deixar passar E um vai aumentar a minha eficiência De gasto Suprimento Isso é muito bom para naves Cargueiras de combustível E isso aqui aumenta A extensão do meu shield Então Geralmente eu não compro Blueprints Mas nesse caso aqui Como a gente está no início do jogo Eu vou precisar Tá bom Vamos fazer isso Deixa eu sair daqui E vamos usar Isso aqui Para a gente aprender Beleza Isso aqui Class Survey Class Survey Ok Beleza Deixa eu ver Para onde nós vamos agora Galera Eu preciso comprar Suprimento barato E o suprimento barato Que está mais próximo É onde? 2.4 Lá em Tool Em Caseron Ah Uma coisa que eu acabei esquecendo De ver aqui Galera É se não tem naves decentes Vamos dar uma olhada Beleza galera Rota setada Para Tool O que é isso? Ah Isso aqui é uma base Que eu com certeza Não consigo derrubar O que está rolando aqui? Isso é um caçador de recompensas Vocês estão perseguindo piratas Deixa eu olhar O que está rolando aqui Uau Tem muito pirata aqui Tem muito pirata aqui Esse cara aqui Eu conseguiria Bater de frente com ele Eu acho Uau Um monte de nave pequena Na verdade Isso aqui é uma boa Mas eu vou juntar A batalha de qual lado? Vamos lá galera Vamos testar Vai Não custa nada Join Battle Eu me aliei contra a hegemonia Beleza E vamos continuar aqui Vou colocar algumas navezinhas Você Você Muito suprimento Mas vamos lá 65 Suprai Suprai Meu Deus Suprai Para colocar esses caras Vamos colocar nossa carrier também Vamos dar deploy Força total Contra esses caras É bom eu reparar nisso É bem caro Colocar minhas naves Agora Talvez eu não coloque você Vá só com essas Não vamos colocar vocês também Vamos colocar a Hammerhead Vai Oh guarda Eu não quero colocar nada Beleza galera Vamos assim mesmo Deploy Beleza Ok Todos vocês Inclusive vocês Vamos deixar no automático Quer dizer Cadê eu Eu aqui Automático Beleza Você Vamos fazer uma Escolta Escolta Leve Eu acho Você faz escolta Aqui também Beleza Tranquilo E let's go Vamos ver o que vai rolar aqui Tem que achar esses caras Né galera Deixa a carrier atrás mesmo Isso é melhor pra gente As naves estão muito rápidas Né Um monte de fraga Cara Você deveria voltar Pena que eu não te controlo Tá Protege a Conquest Deixa ela fazer a maior parte do dano Não vai loucão Assim não Esse cara aqui Nós poderíamos eliminar Não seria ruim Vamos eliminar esses caras Let's go Vamos olhar aqui galera Vamos ver o que vai rolar Eu tenho uns Fuguetinhos Acontecendo Essa nave aqui já era Não era? How? Como assim? Não Agora sim já era Beleza Navezinha já era Deixa eu olhar aqui Ok A gente pode destruir Essa nave principal deles Tá aqui Essa nave aqui Eu vou mandar só Engajar Tá Você na verdade Vem pra cá Melhor Vamos manter nossas naves Juntas aqui Porque se elas ficarem Muito espalhadas Pode ser que dê problema Pra gente Vamos destruir essa aqui Que tá Longe Você Pode destruir essa Gostando muito com Endpoint aqui Em teoria Era pra você conseguir Beleza Oh crap Em teoria Não era pra ser tão difícil Mas Ok Beleza Deixa Eu voltar Pra proteger você Tá vendo Meu Deus Vocês estão muito lentas Pelo amor de Deus Corre gritando Conquest Venha pra cá Essas naves aqui Estão em apuros Essas naves aqui Debaixo Estão em apuros Let's go Galera Vai dar certo Como que isso aqui Tem tanto dano Beleza Deixa eu olhar O que que tá rolando Aqui Cara Olha o tanto De nave menor Meu Deus Do céu Aqui tem umas naves De carga Ali atrás Nada a ver Sem chance De eles aguentarem Vamos destruir isso aqui Rapidinho É Agora Tá easy Né galera Conquest Os caras tão batendo Em retirada Não parece Mandar eliminar Ele Fogo total Nesse cara Ó Manda ver Não deu Não deu Não deu O poder de fogo Dessa nave É muito alto Meu Deus Duas naves Explodidas Com sucesso Não vou conseguir Explodir aquela ali Sério Pena Tá Uma coisa Tá me incomodando Cadê Cadê Minha Carrier Minha Carrier Foi estourada Eu não vi Ok A Carrier Foi estourada Eu não vi Galera Deixa eu fazer uma Coisa Você pega Isso aqui Vai Arrebenta Esse cara Que tá fácil Esse cara Aí você consegue Arrebentar Em teoria Faz uns tirinhos Foi hein Didi Beleza Então agora Você volta Pra escoltar Esse cara Beleza Meu Deus Não consigo Clicar What the fuck É Realmente Eu não consigo Agora vai Carrier O que você tá Ah Você tá tentando Desrubar esse cara Aqui ainda Ok Aqui em cima Tá tranquilo Ok galera Aqui já tá Meio que tranquilo Vamos dar full assault E vamos tentar Pegar eles Porque Meio que já era Vamos clamar a vitória Galera Vamos ver se eles vão aceitar Ok Deixa os caras Se retirarem Vamos simplesmente Fazer save Aqui Vamos considerar Se a gente consegue Recuperar alguma coisa Ah Minha nave O que que estragou Nela Tudo né Basicamente Tudo Oh no Minha condor Ela era tão linda Tá bom Deixa ela aí Tanto faz Vou recuperar nada Não 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 quero recuperar nada Vamos pegar as coiseiras Aqui Pegamos Os negócios Umas arminhas aqui Beleza É nóis Pega tudo E let's go Vamos pra nossa viagem Pelo menos eu ajudei Meus amiguinhos Tá Na verdade Vem pra cá Que dá pra gente fazer Dá pra fazer Possível E o risco É Significante Como era só coisa inútil Nem vou fazer isso não Deixa pra lá Vambora Chegamos aqui Galera No planeta Tá Antes deixa eu Reparar Minha nave E vamos aqui Vamos no black market Nós íamos vender aqui mesmo Galera Na verdade eu ia comprar Né Suprimento É 86 Tá ótimo o preço E combustível 24 Também tá bom Então compra aí Compra tudo aí Vamos nos reabastecer Pra gente conseguir andar Muito tempo né Não adianta nada E aqui no mercado aberto Também tá valendo a pena Quanto que sairia Eu comprando aqui Sairia 116 Não é horrível Tipo não é maravilhoso Mas não é horrível Vou comprar mais 400 aqui E mais um pouco de combustível Né Combustível Eu praticamente preciso de tudo Tá Isso aqui vai ser o suficiente Pra gente andar um pouquinho Talvez tem mais alguma coisa aqui Já volto com vocês galera Galera Vou fazer uma pequena compra aqui De 47 mil também Eu tô com muita vontade De pegar esse heavy armaments Pra gente transportar E fazer uma É Vamos levar Vamos levar Porque a gente tá quase sem grana Agora eu tenho supply Tá tudo bonito e tal Mas eu tô um pouquinho sem grana Então eu fico um pouco preocupado Vamos levar isso aqui E a gente entrega Onde vale a pena Que é lá em Quara Lá em Ima A gente pode voltar pra lá Ou em Salamanca Também tá valendo a pena né Vamos lá em Quara A gente entrega lá E daí a gente para de fazer isso né Vamos confirmar aqui Eu comprei algumas armas também Pra variar No mercado aberto Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que vale a pena Não Isso aqui eu quero Ship armor Pode ser interessante Mas eu também não quero Deixa eu ver Alguma arma Galera Olha que maravilha Que tem nesse planeta aqui Conquest Batacruise E Heron Fast Carer São duas naves Ótimas pra adicionar Na nossa frota E o melhor Essa Conquest aqui Ela não tem defeito nenhum A Heron Eu não olhei Também sem defeito Tipo Ah Maravilha da maravilha Mas infelizmente A gente não vai comprar agora Primeiro que eu tô sem dinheiro E segundo Porque em teoria Nós já compramos Tudo que a gente queria comprar Vamos sair aqui Vamos levar Essas coisas No próximo planeta Fazer uma grana E daí Nós vamos estar prontos Pra de fato Partir na nossa jornada Né galera Mas eu vou encerrar esse episódio Se você tá me acompanhando no YouTube Muito obrigado por ter assistido Se inscreve lá no Twitch Me acompanha Porque eu sempre faço lives lá Inclusive Essa jogatina aqui Tá sendo gravada Ao vivo Lá sempre Tá bom galera Aquele abraço E até mais Tchau Tchau